Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. Olá, como é bom estar com vocês nessa tarde gostosa, onde podemos entrar num bate-papo muito gostoso, muito especial. Comecinho de ano, muitas coisas acontecendo, crianças correndo de lá pra cá, daqui pra lá, de férias, duas alegrias para os pais. Uma quando terminam as aulas e a outra quando começam as aulas. Nossa, que maravilha! Que paz, não é isso? Pois é, pra falar sobre esse assunto hoje, nós temos aqui uma convidada querida, uma convidada especial, especialista em crianças e escola, que é a Janaína Duque. Seja bem-vinda ao Plenitude, Janaína. Obrigada, Iracy, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né, pra todas as famílias, a questão das crianças. Esse momento é um momento especial que vem a ser a volta às aulas. Nossa Senhora, é um momento de bastante tensão. Primeira coisa. E, assim, um momento de muita felicidade, porque, tipo assim, vou ter paz por algumas horas, não é isso? Exatamente. Não nós, professores, mas os pais, sim, com certeza. Como que os jovens, em realidade, reagem nesse momento de volta às aulas, volta às atividades? Acabou o momento de nada, de fazer nada, dormir até tarde, de ficar horas ali no computador, farreando, batendo papo, horas de play? Como é que rola isso? Bom, nessa semana, nós voltamos às aulas na semana passada, e nós tivemos dois casos bem curiosos e, por um lado, antagônicos, né? Primeiro porque na escola em que eu trabalho, nós voltamos na quinta-feira, quase o final da semana. Então, nós não esperávamos, realmente, muitos alunos. Até mesmo porque daqui a pouco vem carnaval, muitos gostam de emendar e tal. E, para a nossa surpresa, no dia, muitos foram. Pouquíssimas faltas. Então, uma turma minha, de repente, com 18 alunos, eu tive apenas duas faltas, eu tive. Então, primeiro, poxa, que legal, né? Então, é bom eles voltarem. Mas, assim que eles chegaram, começou o discurso. Ai, que droga, voltei às aulas. Eu, como assim? Não, porque eu odeio escola. Eu, como assim você odeia escola? É esta escola? Não, não, miss, é qualquer escola. Eu, peraí. Ah, por mim é muito melhor estar em casa. Estaria dormindo, jogando videogame. Eu estaria viajando, iria para o shopping. Mas, peraí, mas é uma eterna brincadeira, uma eterna diversão. Ah, seria muito bom se fosse. E eu perguntei, mas vocês vieram? Todos vocês estão aqui, né? Ah, é que a gente foi obrigado. Falei assim, nossa, então os pais de vocês adoram vocês em casa. Eles, é, não, não muito. Por isso que a gente está aqui. Então, aquela coisa do, o ambiente da casa, para eles, é visto como a diversão. Não necessariamente o encontro com os pais. Então, se chama atenção, por quê? Antigamente, ah, porque eu vou sentir saudade, né? De repente, ou da minha mãe, do meu pai, ou dos meus avós, com quem eu estive durante as férias, viajando. Não, não há saudade do ambiente da família, né? É o ambiente apenas da diversão do videogame. E, para eles, a ideia da escola, tirando algumas exceções, né? A maioria pensa, como a vida deles é uma brincadeira, é do sem compromisso, não ter essa obrigatoriedade de estar comprometido com alguma coisa realmente, pelo menos no pensamento deles. A escola significa trabalho, significa aumento do ar do momento de dificuldade, ou ter que acordar cedo, ou ter que prestar atenção, e ficar longe principalmente das atividades de diversão. Isso não é bem-vindo realmente para eles, né? E pensar em sala de aula, mesmo indo para sala de aula, o tempo todo com a mão celular no automático, é quase que incontrolável mesmo. Assim, pega como se fosse um tique nervoso. Já faz parte da mão. Totalmente, totalmente. Tanto que eu falo assim, olha, podem guardar na mochila. Não, é na mochila porque dá mais trabalho para poder pegar na mochila, né? É lógico. É, é muito, muito... Então, assim, é como... E se eles não estão com o aparelho, eles ficam nervosos e tensos. E a ideia... Gente, como pode? É uma atenção, uma coisa muito impressionante mesmo. E então, o que acontece? Como a escola para eles exige deles um momento de atenção para poder prestar atenção na explicação, na aula, ou participar, isso dá trabalho. Isso demanda esforço. E tudo que demanda esforço para eles não é legal. Está fora. Está fora. O esforço deles é outro. Com o qual estão acostumados. Seja o videogame, o bate-papo, a música, né? Ou então as dancinhas do TikTok. Ai, Jesus, isso é... Exatamente. Dancinhas do TikTok. Exatamente. Jana, como é que a gente pode entender essa falta de interesse que eles têm pelas coisas que, na realidade, são coisas que produzem responsabilidade? Total. O que acontece? De acordo com a classe econômica, social e cultural da criança, tem uma reação diferente. Existe uma análise um pouquinho diferente, embora todas elas tenham o mesmo cerne. Vamos parar e pensar em relação ao jovem hoje, a criança mesmo hoje. Quando ela vai se divertir, ela é estimulada o tempo todo por telas. Porque não é apenas o celular em si, mas é, de repente, o computador com algum vídeo, com alguma imagem, com algum jogo, né? Então, o celular é apenas mais um instrumento. Porque tem o celular, o iPad, né? Tem um monte de coisa. Exatamente. Então, quando ela está ali, a interação dela, praticamente, é em cima daquele foco do jogo apenas. E ela perde a atenção em relação ao local, ao redor dela. Outro fator, ela é o tempo todo estimulada no sentido de receber, 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 receber. E nessa agilidade do receber, não há o parar para observar, pensar, analisar, né? O que eu poderia fazer. Junto com isso, mesmo se ela tivesse o momento de poder parar, pensar, analisar, o que hoje acontece? Todas as informações que nós temos estão lá na tela do celular. Eu consigo isso com facilidade. Então, ao longo dos últimos anos, a escola começou a mudar um pouco das suas técnicas e metodologias, no sentido de por que eu vou ter uma aula informativa se a informação já está toda na nuvem, já está toda na internet, né? Porque, pelo meu tempo, pelo ano de escola, né? Tinha que pegar o livro, estudar, entender, às vezes guardar, memorizar algumas informações para que quando eu vivesse uma situação no meu dia a dia, opa, eu faça a conexão daquela situação com aquilo que eu sei. Mas, se hoje não há mais a ideia do guardar, nem que seja o mínimo, ele vive uma situação com o que ele vai fazer conexão? Com o que ele vai construir um conhecimento se o dele tem que, na hora, pesquisar? E a agilidade, a rapidez dos eventos nem sempre permite que ele consiga rapidamente ou pensar em pesquisar alguma coisa para fazer. Então, conclusão, eles acabaram acostumados apenas a receber, digerir, próximo. Receber, digerir, próximo. E vira quase... Muitas vezes, alguns eu vejo quase como se fossem zumbis mortos-vivos, que ficam só... Recebendo. Recebendo. E quando você pergunta algo simples, você gostou disso? Gostei. Por quê? Não sei. Mas por quê? Sei lá. Não existe uma resposta como se não soubessem nem o que eles estão vivendo ou o que eles estão recebendo. Né? Informações básicas. e isso é complicado. Então, o que acontece? Se eles não têm desenvolvimento de guardar uma informação, de processar essa informação, o cérebro não desenvolve essa habilidade. É somente o quê? O receber, copiar. Receber, copiar. E no caso do videogame, ok, você tem atenção, você tem, às vezes, estratégia, mas a maioria dos jogos com os quais eles jogam não são jogos muito, assim, de estratégia. É muito mais do reagir. Eu tenho que atirar aqui, então é muito mais de estímulo, é muito mais... É rápido. Exatamente. Para ver se ele tem aquela resposta imediata e a resposta imediata, agilidade, você não para para pensar. Você não tem o analisar a situação. Você não tem que refletir, esquematizar, programar. Exatamente. Exatamente. E essa habilidade está sendo perdida aos poucos. Né? Então, assim, hoje, muitas vezes, você tem, na sala de aula, a ideal do lúdico, do divertido, que é complicado, por um outro lado, porque, lógico, o prazer é bom para a gente. É lógico que se poder associar a educação, ensinar aquele momento com uma alegria, com um prazer, é maravilhoso. Sim. Mas não pode ser apenas isso. Então, hoje em dia, acha que em sala de aula, o aluno tem que estar se sentindo bem, feliz. Mas o que é o conceito de felicidade, de alegria, de bem-estar para eles? é o poder fazer o que eles querem e não ter dado compromisso com alguma atividade, com alguma proposta. Então, acontece. Se, antigamente, nós tínhamos em sala de aula poucos alunos que estavam desinteressados, hoje nós temos poucos alunos que têm algum interesse. Porque a maioria é o famoso vou levando. Isso realmente me preocupa e nos preocupa. Vai atropelando. Totalmente. Totalmente. E como é que você sugere incentivar, estimular o interesse dos jovens, das crianças pelo autoconhecimento? Porque, até então, eles estão só olhando. Entrega aqui, eu recebo, mas eu não tenho que fazer esforço nenhum. E autoconhecimento exige esforço. Muito. E isso também é outra questão séria. Na escola em que eu trabalho, nós temos um momento, nós chamamos de advisory, que é um momento em que batemos um bate-papo, uma conversa com os alunos, geralmente ligado a algum assunto atual, algum assunto ligado até emocional, né, das crianças, dos adolescentes. Então, essa semana, por exemplo, nossa, foi sobre a questão da ética dentro das redes sociais. como agir diante das redes sociais, a questão do bullying, o que você escreve, o que não escreve, a questão de valores em si. E me chamou atenção quando eu projetei no quadro uma tabela com diversos valores, a questão da saúde, física, saúde mental, a identidade, integridade, todos eles. Eu comecei, gente, nós temos aqui um quadro com diversos valores. quais desses? Eu nem completei a pergunta, veio nenhum, eu não tenho nenhum. Isso me chocou. Estou falando uma criança, uma adolescente, ele é de 14 anos. Eu, peraí, para tudo, porque você não se interessa por nenhum deles. Não, não, não me interessa. Nem por sua saúde física, nem por sua saúde mental, sua identidade, poder você expressar os seus pensamentos. Aí, levou-se um choque. Não, quer dizer, isso tudo bem. Tá, mas o que são valores para vocês? e não sabiam responder. O que vocês se sentem? Não sei. Eu só sei que isso aqui, esse momento, a escola, para mim, eu me sinto presa. Eu quero poder fazer o que eu quiser. Mas o que você quer realmente fazer? Ah, sei lá. Então, acontece, eles não conseguem, como não conseguem parar nem para poder entender os seus sentimentos, nem entender o que está se passando dentro deles, é lógico que não vão conseguir expressar, verbalizar nada. Então, é um misto de ausência de linguagem com ausência de conhecimento para poder conseguir se expressar. E aí, o que acontece? De novo, vamos voltar. Essa ideia de quando, na década de 90, no Brasil principalmente, houve uma mudança nas leis e a concorrência entre as escolas passou a ser muito maior. Houve uma facilidade, abertura de novas escolas. O que antes tinha, existiam vários empecilhos, várias regras, depois houve uma facilidade. conclusão, se você está acostumado a ter os seus alunos, os seus 200 alunos, por exemplo, na sua escola, com a abertura de nova escola na esquina, houve uma divisão. Então, você perde, entrou a concorrência a todo custo entre as escolas. Começou a ideia, aqui você sente o prazer, aqui você tem alegria em estudar, aqui, metade vem essa ideia da concorrência, aqui você passa no vestibular, e outra metade é aqui você se diverte estudando. Então, a sala de aula virou muito mais, muito de entretenimento e o professor foi cobrado realmente isso, o entreter. Se o aluno está em sala de aula e não tem alegria em estar em sala de aula, temos um problema, porque ele tem que sentir o prazer em estar lá. E aí, no prazer, obrigação zero, mas prazer total. Exatamente. Então, quando você vai começar a cobrar em relação, olha, mas você tem que aprender isso, você tem que entender, analisar, fazer essas conexões, ah, mas isso dá trabalho, isto eu não consigo, frustração, tristeza, e vai. Como esse aluno, em casa, muitas das vezes, ele não tem uma base emocional boa, não tem esse acompanhamento dos pais, no olhar atencioso com ele, no sentido de, muita gente fala de casa por causa do trabalho, cada um com as suas próprias questões, e a criança tem que aprender, se virar no dia a dia sozinho, quase como se fosse uma selva para sobreviver nessa selva, ele não aprende a lidar com essas emoções, não aprende a lidar com os seus fracassos, com os seus erros, então o aluno, não, ele não pode errar, né, vamos dizer, de tudo para que ele não erre, mas se ele não erra, se ele não se frustra, ele não aprende a superar justamente esses desafios, os obstáculos, que faz parte do aprendizado. Então, conclusão, se o pai vê que, ah, mas aqui o meu filho não está feliz, não está passando de ano, não está tendo bom desempenho, eu vou tirá-lo da escola, porque aqui não serve, e é claro que toda empresa tem as suas obrigações, então a escola hoje vira quase uma espécie de tentar agradar aqui, mas tentando suprir com a necessidade do ensino, ao mesmo tempo, por causa dessa reviravolta de tecnologia, nova era em si, o ensino passa para o momento de transformação na ideia do, olha, tem alguma coisa que precisamos refazer, tem alguma coisa que precisa ser, né, restabelecida. Então, quando o aluno, como ser humano, ele conhece sobre as suas potências, sobre os seus sentimentos, suas emoções, até que ponto ele consegue ou o que ele precisa fazer para ir além, é lógico que ele sabe melhor lidar com a situação. Então, o autoconhecimento para eles é muito importante. Agora, assim, uma coisa que também me chama a atenção, vai fazer este ano 29 anos que eu estou em sala de aula, que eu trabalho com adolescentes, então eu vi diversas gerações aí passando, e até mais ou menos 10 anos atrás, quando em sala de aula você falava sobre o autoconhecimento, sobre as suas emoções, os olhinhos deles brilhavam, eles paravam tudo, ficavam quietos e queriam saber mais e mais e mais. Hoje em dia, você começa a falar, para que isso? Para por quê? Dá trabalho. Ah, não, faz logo isso. Então, isso me assusta. Isso me assusta. Porque ainda não percebem... A acomodação está sendo... Muito forte. Ainda não perceberam a importância disso, porque eles não, eles vivem as dificuldades, vivem as dores, vivem as ansiedades, mas não conseguem identificar isso, não conseguem entender que isso é uma questão que precisa de auxílio, já está banalizado, praticamente, dentro deles. Isso é uma questão que nos preocupa, e muito. E isso vai trazer conflitos muito maiores, porque essa acomodação gera depressão, gera um desestímulo da vida e a busca do suicídio. Exatamente. Eu tive casos durante os oito anos com os quais eu trabalhei com crianças, sido o Fundamental 1, eu tive casos que eu fiquei chocada porque eu não esperava encontrar isso. Crianças que tentaram suicídio, crianças com alto grau de ansiedade, crianças em depressão, crianças que dentro de sala de aula tinham ataques, realmente tinham surtos, surtos de sair quebrando a sala de aula por questões de frustração, porque não podiam se sentir frustradas. Então, se você pedir, de repente, para consertar alguma coisa ou melhorar, entravam num pânico, mesmo com toda atenção, mesmo com todo um carinho, mas porque eles não conseguiam lidar com as emoções. Isso, e é importante. A gente, quando os pais escolhem uma escola para o seu filho, muitas vezes pensam, ah, qual é o ranking do Enem, se essa escola, ela, no caso, ela é construtivista ou não, mas não pensa se essa escola também será um momento para o desenvolvimento desse autoconhecimento, que não deve ser apenas na escola, mas em todos os lugares, né? E dentro de casa também, principalmente. Com certeza. E qual a sua sugestão para trabalhar com eles esse autoconhecimento, para que eles venham se interessar, buscar esse autoconhecimento? Primeiro, deve existir uma grande parceria entre escola e família. Não tem jeito. Essa parceria deve existir. Quando a gente acha que, não, estou pagando a escola e a escola que tem que ser responsável pelo desenvolvimento e pela educação do meu filho, já tem um problema. Porque o filho também é meu. Então, eu tenho que estar envolvido. Mas não é envolvido não apenas por saber o que está acontecendo e criticar, mas em que eu posso ajudar. Então, primeiro, tem que haver essa união. Segundo, uma conscientização dos pais que o fato de que o filho necessita de um apoio, necessita desse auxílio, precisa dessa força, não significa que os pais tenham errado em alguma coisa. Tirar esse tipo de culpa, de achar que, se eu vou buscar algo voltado para emocionar o autoconhecimento do meu filho, é porque eu não fui capaz. Não, não. Acontece nos seres humanos. Todos nós precisamos. Cada um de nós vive. Nós vivemos as nossas dores, nossos anseios, nossas vontades. E eles também. E o adolescente vive essa transformação dentro de si, biológica, química, hormonal, emocional. Precisam dessa orientação. Então, o segundo momento é esse. A conscientização dos pais de que o filho precisa. E, desde cedo, conversar com eles, mostrar para eles que eles têm um apoio, eles podem confiar, contar com eles, pais, também com a própria escola. Ou seja, em primeiro lugar, começar pela modificação da educação dada pelos próprios pais. Exatamente. Exatamente. E essa educação também pela autoeducação. Os próprios pais têm que entender essa parte. De que todos nós aqui estamos aprendendo. Não existe manual de instruções para filhos, quando você tem um filho. Então, tanto eles estão aprendendo a ser filhos, quanto nós estamos aprendendo a ser pais. e aceitar essa ideia. E estimular, é claro, os alunos, no caso, os filhos, nessa busca. Só que, como é que eu posso incentivar o meu filho a buscar o autoconhecimento se eu, como pai e mãe, também não busco o meu? Eu tenho que ser modelo e tenho que ser exemplo para eles. Porque, a partir do momento que eu também busco o meu, ele vê, o filho vê a transformação que o seu pai e que a sua mãe tiveram ao longo desse processo, ele também acaba sendo estimulado. Porque é a mesma coisa da leitura. Não dá para eu querer fazer com que meu filho leia se eu mesma não leio e dê o exemplo para ele. Ou seja, só o fato de viver já dá trabalho. Já. Totalmente. E sempre foi assim, né? E por um lado, até graças a Deus, porque a gente vai aprender. Então, está todo mundo me levando, deixa a vida me levar e vamos embora e vamos nessa marola, nessa onda, mas a vida não é marola e a onda quebra. Porque antes a gente fazia, a gente enfrentava, não tinha como não enfrentar. Hoje existem tantas fugas, tantas formas de fuga que é muito mais fácil eu compensar, né? Essa minha tristeza ou essa minha dor com algo aqui externo que realmente buscar o que está me angustiando de verdade. E eu passo também isso para os meus filhos e eles fazem o mesmo. Então, é claro, se eu vou buscar o autodescobrimento, o autoconhecimento e dar um trabalho, ora, não. É muito cansativo, dói, machuca. Eu prefiro compensar agora aqui com esse filme, com esse TikTok, com esse vídeo, com esse videogame. Agora, o esporte em si, ele pode ajudar na formação, trazendo uma base emocional para o aluno? Pode, se bem direcionado. Em que sentido? Se for atividade física, meramente para gastar energia, não. Não mesmo, porque ele apenas vai trabalhar o corpo no sentido de cada vez, né, exercitar e ocupar o seu espaço, o tempo, mais nada. Mas, se ao longo das atividades, nele for despertada a ideia de trabalho em equipe, união, colaboração, saber que, de repente, eu tenho uma qualidade que pode ser utilizada para compensar o meu colega que não consegue atingir aquele objetivo no jogo, em que a equipe trabalha com, não eu competindo com os meus colegas, mas sim nessa união, nessa harmonia de talentos dentro da própria equipe, eu posso colaborar cada vez mais, assim como o outro também pode colaborar, sim, aí melhora. Mas, fora isso, não tem como. Se for meramente, como muitos pais fazem, colocar o seu filme na atividade física para poder passar o tempo e queimar a energia, não, não vai ajudar. Mas, se aproveitar isso para despertar o olhar ao redor, a observação ao redor e sobre si mesmo nesse meio, sim, muito, muito, que eles vivem. Isso. É isso aí, estamos falando de volta às aulas, o que a gente faz com todas essas crianças e jovens nesse momento. Mas, nós vamos para um cafezinho gostoso e retornamos já já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com uma convidada querida, especial, que é Janaína Duque. Especialista em voltas aulas, especialista em crianças e jovens. Então, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Jana, como incentivar a leitura para crianças e adolescentes? Porque todo mundo se habitua a passar o dedinho rápido, só olhar, mas não lê porcaria nenhuma. graças a gente contar uma novidade que para nós professores não é muita novidade. Na semana passada, eu li uma reportagem dizendo que nos Estados Unidos eles vão mudar a lei agora e vão voltar finalmente com o ensino de letra cursiva nas escolas. Porque nas escolas americanas basicamente trabalha com o que nós chamamos a letra bastão, o D linha. e agora finalmente perceberam que a ausência do ensino da letra cursiva está dificultando a capacidade de leitura dos alunos. Exatamente. E aí, algo que nós professores já há muito tempo nós já tínhamos assinalado, já tínhamos alertado sobre isso, mas não, porque a modernidade seria a letra bastão por causa do computador, porque eles digitam, é o tipo de letra que eles conhecem, então é essa letra que deveria ser ensinada e a mais rápida e tudo, isso causou realmente um grande atraso. O que acontece? A leitura é um treino, não dá, realmente, é igual a questão de você manipular um objeto, tocar um instrumento musical, no primeiro momento assusta, porque você vê aquele instrumento, mas tem que coordenar a mão, pensamento, as duas, dedos, a leitura também. Porque a leitura você trabalha com a abstração, trabalha com a questão da linguagem, dessa codificação e decodificação, trabalha com a compreensão da própria estrutura da frase e a concretação e a união dos pensamentos e das ideias que estão em cada uma dessas frases que vem a ser o texto. Isso é esforço. Se você, nós estamos acostumados basicamente a, primeiro, trocar o livro pelo filme ou pelo vídeo porque é muito mais rápido, porque o filme vai ter lá duas, três horas ou se fossem essas megaproduções de quatro horas, são quatro horas que vão ficar sentados ali recebendo as imagens. Um livro vai demandar um tempo mais. Não, pelas hipóteses, se for muito rápido, um leitor muito rápido, um dia, um dia muito mais do que quatro horas. Então, nessa rapidez, a preferência vem pelo vídeo. Ao ver pelo vídeo, você não tem abstração porque já está tudo pronto. E se na escola eu também estou limitando o desenvolvimento de ligações neurais que vão facilitar essa abstração, que vão facilitar essa decodificação, piora. E até mesmo, por exemplo, em relação a crianças com dislexia, nós temos uma teoria, uma teoria nossa, que a letra cursiva diminui a incidência de erros, de trocas de letras que em relação à letra bastão. Porque essa ideia de ter que unir uma letra com a outra passa a ser da memorização da palavra e também da articulação das letras. O que não acontece com a letra bastão que você acaba trocando. Exatamente, com facilidade. Então, primeiro, existe, vamos ver, o trabalho da escola, que é, modernidade existe, tecnologia existe, somos os novos tempos, mas não significa que nós vamos abolir tudo o que já aconteceu, tudo o que nós já conquistamos em relação à educação, porque isso vem a ser chamado old school e agora o new school é o que interessa. Não. Vamos ver o que foi de bom do passado e o que funciona até hoje, juntando com o que nós temos de bom hoje. Então, a sala de aula tem que ser um laboratório não apenas em cima voltando para a tecnologia, que esse é o futuro. Não, porque os seres humanos existem muito antes da tecnologia. nós temos um corpo, nós temos uma formação biológica, que é muito anterior a isso. Então, o primeiro passo. É mais do que uma máquina, uma engrenagem. Exatamente. Segundo, como eu falei, tem que haver o exemplo em casa. Os pais são modelos dos filhos, não tem jeito. E eu fico preocupada, por que o meu filho não lê, por que o meu filho não estuda, por que o meu filho não faz isso? e o seu filho ver você lendo? Fazendo alguma coisa. Exatamente. Se ele olha para você e está apenas ou bate-papo, conversando com alguém, ou celular, ou assistindo alguma coisa, ele vai fazer a mesma coisa. E como é que você vai dizer para ele? Ah, porque você não lê mais pai. Por que você está pedindo para ler se você também não faz? Né? Então, o pai e a mãe podem desde cedo, desde cedo mesmo, já devem contar histórias antes de dormir, gente, coisa mais gostosa, ler um livro para o filho. Ah, mas eu não tenho tempo. O tempo a gente faz. Exatamente. Ainda mais para uma criatura tão importante que vem esse nosso filho que está em desenvolvimento. Né? Aquilo ali é um ser que foi emprestado para nós para que nós possamos colaborar com o seu desenvolvimento. Eu tenho que arrumar um tempo sim. Se eu, de repente, preciso cuidar do meu corpo por algum motivo, eu vou arrumar esse tempo. Por que também não arrumar o tempo para o meu filho? Então, eu tenho que, desde cedo, mostrar para o meu filho que o livro é um instrumento gostoso, faz parte, tem aquele cheirinho, tem o toque, né? Então, isso é uma forma também. E conversar com o filho, não é apenas, ah, você já leu? Né? Tem uma aluna minha que ela falou assim, Misa, eu comecei a ler o livro que você pediu. Sabe por quê? Eu falei assim, por quê? Minha mãe prometeu o quê? Não, minha tia prometeu o quê? A cada capítulo que eu lesse do livro, eu ganharia 50 reais. É, aí eu fiquei, hã? Ah, então, existe uma troca aí. Aham, então, eu vou conseguir ler. mas a história não conta. Eu vou conseguir ler. Exatamente. O que acontece? Se eu tenho, o pai, né? Olha, se eu te der dinheiro, eu vou comprando, qual é a relação que você tem em relação ao livro? Opa, o livro é um instrumento o quê? Monetário pra mim. Sim. Financeiro. Não é de estudo, não é de aprendizado. Exatamente. Então, se a família também em casa, com o qual passa o maior tempo do tempo com o filho, mostrar o livro como um instrumento prazeroso, como algo bom pra eles, e que pode, eles podem extrair dali, né? Conhecimento, imaginação, como nós fazíamos, né? Bem antes, ajuda também. Então, de novo, eu falei, é uma parceria, escola e família. Não dá pra jogar apenas na escola, mas também não dá pra jogar apenas na família. Os dois têm que trabalhar juntos, né? Exato. E uma coisa que eu também falo muito, é lógico que cada um tem um gosto. Pra começar a desenvolver a habilidade da leitura, comece sim com um título, com exemplares, cujos temas são de interesse, né? Da criança. E a partir daí, desenvolvendo a facilidade da leitura, ele começará a conseguir ler qualquer outro livro. Porque tem aquela resistência, quebra a resistência no início. Quebra a resistência e ele vai naturalmente se interessar. Crie jogos em casa, né? Por exemplo, vem cá, eu tive um personagem que eu me lembro que ele viviu uma aventura. Você se lembra que personagem venha a ser esse? Né? Ou então, que, de repente, história você gostaria de ler ou de contar? Que herói que você leu nos seus livros que muito chamou atenção e por quê? Né? Não baixa apenas. Ah, que muitos pais fazem assim. Não, eu vou pedir pro meu filho ler e pedir pra ele fazer o resumo. não faça isso. Porque vai associar a leitura com a tarefa e não com o prazer. Não com a alegria de ler. verdade. Então, o que você faz? Leia com ele. Converse sobre a história, né? Em sala de aula, com os meus alunos, nós, por bimestre, a gente lê e trabalha duas obras no mínimo. Então, o que eu faço? Eu vendo o peixe pra eles. Então, pode ser a história assim, mais estranha, mas eu vendo pra eles de um jeito que eles falam, mesmo que não fez a hora de começar a ler esse livro. Vamos ler juntos? E lemos juntos, mostrando palavras, vocabulário, ou até mesmo informações que eles não têm. Por exemplo, estamos lendo agora Tristão e Isolda. Aproveitar pra conhecer toda a parte da Idade Média, dos povos celtas, os costumes da corte, da sociedade. Isso estimula, realmente, a imaginação deles. Que vem fazer eles buscarem algo que eles não conhecem e se interessar, né? Exatamente, Então, se colocar a leitura, não como uma obrigação, mas como um instrumento de prazer, de conhecimento, de descobrimento, é uma alternativa. Eu falo com os meninos. Hoje em dia, nós temos, na parte cultural, uma repetição sempre do mesmo, né? Então, nós temos cantores diversos, mas quando você coloca as músicas, parece que vem assim a mesma música, a mesma batida, a mesma introdução. É. Eu não consigo ter uma identidade. Mas, ok, vocês gostam? Ok, eu respeito. O problema não está em vocês gostarem, né? Dessa música, mas em vocês apenas conhecerem essas músicas. Exato. Então, tem que ampliar, né? Esse horizonte cultural dos meus filhos e também dos meus alunos. E o livro também está presente. Mostrar que, olha, o celular é um tipo de diversão, mas a leitura também é. Então, ter o momento da leitura, o momento do celular, o momento, né, do YouTube, o momento do futebol, o momento do jiu-jitsu, o momento do balé, cada um tem o seu momento, né? Inserir isso como algo rotineiro, algo corriqueiro de casa. E pronto, para ele fica mais fácil. Mais gerar o estímulo, né? Muito mais fácil. Jana, como desencorajar essas crianças e jovens ao excesso de uso dos jogos nos celulares? Acompanhar mais os filhos. Esse, esse é o caminho. Não tem jeito, tá? Porque se nós deixarmos eles sozinhos, deixá-los sozinhos simplesmente, eles vão buscar o que é de mais rápido e fácil para poder passar o tempo. Eu tenho que ensiná-los, né, a aceitar e conviver bem com o não fazer nada. Começa por aí. O que que acontece? Eles não conseguem ficar, muitas vezes, dez segundos sem fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que estar fazendo, tocando, né, pegando, mexendo. E aí, vem a questão do celular. Pode reparar, vejo muito os meus alunos, eu falo assim, gente, tem alguma coisa aqui de errado, eles vão conversar entre eles, todos eles com fone de ouvido. Conversando, exatamente. Eu falo assim, como é que vocês se entendem? porque vocês estão ouvindo uma coisa e estão falando, tá, ok, ser multitarefa, mas o que que você está dizendo para o seu colega? Você não é tão importante para mim quanto o que está aqui, porque eu não consigo tirar o fone para ter os meus ouvidos completamente abertos para você, eu valorizar o próprio outro. Então, eu tenho, primeiro que fazer com que ele se acostume a ficar sem alguma coisa por algum tempo para poder serenar, acalmar. Dar opções, opções realmente para eles, né? Não tem apenas o celular. Eu tenho um amigão meu, ele trabalha com informática, sempre trabalhou com informática, a casa dele é totalmente tecnológica, o computador, são várias telas para verificar cada situação e tudo. E ele teve um filho, né, há um tempo atrás, e ele falou, Jornal, no meu filho, ele tem a hora certa para poder mexer no iPad. Ele não tem, ele não fica o tempo todo. E final de semana, ele não fica mexendo no iPad, isso que eu vou fazer com ele, eu vou caminhar na lagoa, vou fazer uma trilha com ele, vou a um parque, vou sair para jogar futebol, eu participo da vida dele, no final de semana, né, eu tenho que realmente abdicar, às vezes, de um tempo que eu gostaria para mim, para poder desenvolver nele, outras atividades, outras habilidades. Consequência, ele vai ver que ele pode se divertir, que ele pode fazer, né, outras atividades, outras coisas, sem ser apenas o celular. e passa a não ser mais dependente do celular. O que acontece é que, hoje em dia, o bebê chorou, o que que faz? Dá a tela do celular, porque, lógico, tem o movimento, tem o barulhinho, tem estímulo, o bebê vai ficar... Parada. E ele passa a ficar viciado nisso. Porque saiu daquilo, perde a referência. Então, ele quer o tempo todo. E, é lógico, começou a chorar, é mais fácil você dar a tela para poder, né, deixar o bebê quieto, que você começar a instruir, dar atenção, fornecer o carinho, o afeto, a segurança, que, e assim, você tem que parar o que está fazendo para justamente dar atenção. Dar atenção. Para o trabalho. Eu também tenho que abdicar um pouquinho de mim quando eu escolho ser mãe. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma escolha que nós fazemos, né, e é uma responsabilidade. O problema é que a gente quer acumular atividades ou coisas na nossa vida sem abrir espaço para esse novo entrar. Então, eu não quero perder a minha diversão, eu não quero perder o meu emprego, eu não quero perder o meu bate-papo. E eu também tenho um filho. com o que eu vou conciliar. A física já explica. Não dá materialmente aqui falando dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Eu tenho que abdicar. Então, são esses os caminhos. Dá um pouquinho de trabalho no início, vai fazer birra, vai fazer birra, mas é com calma, carinho, firmeza e, principalmente, segurança. Passar essa segurança para o filho. Mostrar que isso aqui é uma forma que vai ajudá-lo. Não é para puni-lo ou deixá-lo chateado, mas é para auxiliá-lo, para ajudá-lo. E aí também está melhor o quê? A questão do autoconhecimento, a questão da segurança emocional, esse vínculo com a família. Aí começa a desenvolver um relacionamento com a família, porque até então vive cada um no seu mundo. Exatamente. a gente não sabe. Não sabe. Jana, você atribui a quê essa falta de interesse, essa falta de objetivo dos jovens de hoje? Vamos lá. Também tem as minhas teorias. E, de novo, é uma conjunção astral. São vários elementos. Então, primeiro, essa questão do nosso, do consumir, 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 consumir informação, consumir imagem, consumir música, sem poder analisar nada, sem entender e fazer o esforço do retribuir no sentido de eu tive esta conclusão, eu tive esta análise, faz com que eu seja ator completamente passivo. Na passividade, eu me acomodo. Não tem jeito. Então, se eu tenho o mundo aqui ao redor o tempo todo me estimulando, qual vai ser o estímulo que eu tenho de parar e fazer o movimento de sair de mim para poder ir até o mundo? Eu fico apenas o quê? Esperando. E me acomodo com isso. Eu me acostumo com esse movimento. É muito prazeroso. Ao mesmo tempo, a gente entrou numa situação em que a questão da frustração. O meu filho não pode se frustrar. O meu filho não pode ter desafios. O meu filho não pode ficar chateado. Então, deixa que mamãe resolve. Pode ter negativo. Não pode. Deixa que papai resolve, deixa que mamãe resolve. E os pais passaram a colocar os filhos numa redoma. E que é engraçado, porque ao mesmo tempo que não dá atenção da conversa, do carinho, mas fornecem formas, ferramentas para colocar o filho numa redoma. Então, se eu não estou com ele, mas vai ter a babá que vai fazer tudo por ele. Inclusive, cortar o bifinho dele para poder comer. o meu filho tirou uma nota ruim, não tem problema. Eu vou cobrar do professor para que ele aumente a nota do meu filho, porque ele tem que ter uma nota boa, senão ele pode ficar frustrado, vai entrar em depressão. Começa a tirar da criança e do adolescente posteriormente esse poder de resolver os seus problemas. Então, ora, se eu estou aqui, eu preciso de uma água, eu tenho alguém que me dá. Eu tenho um problema, alguém resolve para mim. Estou aqui e só recebendo informação sem fazer nenhum esforço é muito mais cômodo. Estou no mundo vazio. Exatamente. Então, o que eu tenho como referência? E às vezes gera essas competições. Eu tenho uma referência minha ao TikTok, eu vou ver qual é a nova moda do TikTok. É a dancinha? São os desafios mil? Em que eu nem paro para pensar se esse desafio vai me causar um mal físico e também o quê? emocional e psicológico. Não tem essa análise, né? Tive até, nessa semana, estava indo para cá, estava lendo sobre, pasmem, eu sabia de pais que iam a reuniões de faculdade para o seu filho, para conversar com os professores dos seus filhos. Exatamente. Agora, recentemente, os pais estão indo... De faculdade. Não, agora tem pior, os pais agora estão indo para entrevista de emprego junto com os filhos. O que é isso? Sim. Cadê a autonomia? Cadê a independência? Exatamente. Está hoje no jornal. E eu fiquei assim, peraí, como assim? Repare que eu tenho escola quando criança. Saiu do Fundamental 1, o pai continua ele interferindo, o Fundamental 2, depois o quê? O ensino médio. Depois passou para a faculdade, agora no emprego. O pai ia conversar com o entrevistador para mostrar o que o filho pode e o que o filho não pode. As capacidades do meu filho, eu que conheço, eu que mostro. Exatamente. Como é que você quer que uma criança, que um adolescente, tenha algum interesse, esse movimento de olhar, observar, se tudo para ele está vindo de mão beijada? Ele não tem desafio. Ele não tem a necessidade de se esforçar para alguma coisa. É claro, está assim, tanto quanto que generalizando, existem as exceções, nós estamos também colocando os pais todos como os vilões. Não, não, porque como eu disse, todos nós estamos aprendendo nessa vida e nessas mudanças. Mas esses movimentos dificultam. Como é que o jovem vai conseguir mesmo ter esse interesse? Porque para ele, o que vem a ser? A eterna brincadeira. A eterna brincadeira. Então, por exemplo, de novo, o que é na família, o relacionamento junto com a família. Eu sou mãe, estou em casa, estou na cozinha. Filho, me ajuda aqui. Filho, tem como você pegar isso para mim? Tem que dar atribuição. Exatamente. O que você acha? Olha, seguinte, mesmo que nós tenhamos uma pessoa em casa que faça as tarefas de casa, a sua cama é você quem vai arrumar. Sua roupa é você que dobra, que guarda. Dá responsabilidade para eles. Desde o simples cuidar alguma coisa da casa, um animal, uma planta, ou você responsável, sei lá, para poder pensar em quadros para poder enfeitar essa parede. Dá para ir uma pesquisa? É um núcleo onde tem que haver relacionamento, onde tem que haver interação em todos eles e é uma comunidade onde cada um tem que ter a sua responsabilidade dentro de cada coisa para que haja uma convivência. Isso não acontece, certo? Não acontece. Não acontece. E até mesmo na escola, nós somos cobrados a praticamente deixar tudo de mão beija para os alunos. Então, exemplo, tem alguns alunos que já falaram que só vão voltar às aulas realmente depois do carnaval. ok, isso acontece. Bom, mas você sabe que nós estamos tendo aula, matéria, trabalho e que você tem que compensar isso depois, certo? O que acontece geralmente? Quando ele volta, vai voltar já praticamente em cima de uma avaliação, ah, eu não posso fazer porque eu estava viajando. Não, peraí. Antes, o que acontecia? Você faltou porque você escolheu faltar, a família escolheu faltar, a escola não tem essa responsabilidade. Você vai ter que dar um jeito no seu horário de compensar isso. Se até mesmo isso é tirado do aluno, até essa responsabilidade é tirada dele, muitas vezes, incêndia pelo próprio pai, né, porque não quer que o filho se deu mal numa avaliação porque ele não teve o tempo para poder estudar, mas ele estava se divertindo, ele estava viajando. Que aí também era uma outra questão que acontece. Antes, quando o aluno faltava aula por causa de viagem, seja o que for, eu tinha que compensar. Hoje em dia, não. Então, muitos pais, eu entendo por um lado, mas vamos tentar entender o que significa isso. Muitos pais marcam viagem junto com a família no meio das aulas, durante o período de aulas, porque é mais encontro, pacote de viagem, porque a passagem é mais barata. Isso é um problema deles, não é? Exatamente. Então, o que eu estou ensinando para o meu filho? Olha, a vida é uma brincadeira. A vida, quando você tem uma responsabilidade, você pode fugir dela a qualquer momento para se divertir. É essa mensagem que fica na mente dele. Com certeza. Então, como é que ele vai ter o interesse, buscar o interesse aqui no mundo, ou o que eu vou ser, o que eu vou trabalhar, com o que eu vou fazer, se hoje o que é mostrado é, no momento, o futuro, é você ser o influencer, é você ser um big brother da vida, é você ter esses valores da facilidade em cima do ganhar o dinheiro, ou simplesmente você trabalhar com diversão. nós temos diversos jogadores de futebol que são valorizados, não porque eles necessariamente jogam bem, mas porque eles têm carros, carrões, porque eles têm festas, porque eles têm diversas mulheres, e eu quero isso. Eu não quero ter o trabalho do jogar, eu quero alcançar o sucesso dele. E eu penso que isso é fácil. E voltamos à questão o quê? Quando necessariamente precisa enfrentar o ir aqui no mundo para poder buscar alguma coisa, procurar algum tipo de interesse, vai ser mais difícil, vai ter a dor, e vai ter o sofrimento, vai ter essa questão da insegurança, porque não se conhece, não se trabalhou emocionalmente a criança. É tudo interligado. Estamos, então, num mundo de, olha só, transformação, mas começando dentro de casa. Exatamente. Joana, passa muito rápido, não é? Muito rápido mesmo. Chegamos ao final do nosso programa. Deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu falaria para todos vocês, pais, educadores, o cenário, ele parece ser quase que caótico. Quem está em sala de aula sabe muito bem, vai entender o que eu estou falando. Mas o que eu aconselho é não ter desespero. É a gente parar e pensar e saber o seguinte, tem solução, dá um pouquinho de trabalho. E quem está aqui está precisando do nosso apoio, está precisando da nossa ajuda, dá uma experiência realmente um pouquinho maior. Nós podemos aprender com eles e muito, mas também podemos ensinar essa troca entre as gerações. Então, não é um bate-papo em relação à questão do fim do mundo. Não, é apenas um alerta. O que podemos fazer, então, a partir de agora? Ok. Jana, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Irasse. Obrigada mesmo. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, leve essa reflexão para dentro do seu lar, com a família, com o esposo, o marido, enfim, com os jovens, botando na mão deles a responsabilidade que lhes cabe desde o berço, porque toda criança tem que ter a responsabilidade também. Então, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa, cheio de muita paz e alegria para você. Ótima semana!